Playstation Portal, ou Portal, vale a pena esse negócio aqui, cara? Vamos falar se ele vale a pena neste ano aqui, qual que é a proposta dele, pra quais casos isso aqui pode valer a pena, e se ele é um console inútil ou não. Vamos falar disso aqui. O Playstation Portal, quando ele foi anunciado, ele é um reprodutor de Playstation 5 remoto, ou seja, o Playstation 5 transmite a sua tela pro Playstation Portal. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que pra você fazer o uso do Playstation Portal, você precisa, consequentemente, ter um Playstation 5. Então, você não tendo um Playstation 5, isso aqui é um peso de papel, simplesmente um peso de papel. Então, não serve mais pra nada a não ser disso. Então, você primeiramente precisa ter em mente de que o Playstation Portal é pra quem já investiu no Playstation 5 e quer estender a jogabilidade pra algum local, tá? E essa foi a minha crítica, a crítica de muitos quando ele foi lançado, porque ele parece ser um produto muito inútil. E quando eu leio, eu falei, mano, esse negócio é inútil. E, assim, eu mudei um pouco de ideia. Tá, ele ainda é meio inútil, mas ele tem situações bem específicas que ele pode encaixar pra muitas pessoas. Vale lembrar que o Playstation Portal não é um negócio extremamente barato. Claro, se ele fosse realmente um console portátil, como um sucessor de um Playstation portátil, por exemplo, isso aqui seria mais de 3 mil reais fácil, meu amigo. Mas, como ele é só um reprodutor, ele acaba sendo mais barato nesse cenário. Mas, ainda assim, é um produto que você precisa pensar muito pra considerar. Afinal, ele tá custando, em média, 1.400, mais ou menos, né? Então, não é um produto totalmente barato. Você, por exemplo, pega um Switch Lite, se você quiser. Mas, economizando ainda, é um pouco mais barato que o Playstation Portal. Então, vai muito de caso a caso pra quem tá pensando em pegar isso aqui. E vamos falar, então, desses pontos. Quais pontos que eu acho que são inúteis e não são úteis pra você ter um portal, por exemplo, tá? E lembrando que os links deles estão aí na descrição, né? Quando eu terminar de falar tudo isso, você achar que, sei lá, isso encaixa no seu cenário de vida aí. Bem, a primeira coisa, pra quem que eu acho que o Playstation Portal é um negócio inútil? O Playstation Portal é inútil em casos, por exemplo, você trabalha de casa, você já tem o seu próprio escritório com, sei lá, uma televisão ou você tem uma outra televisão focada pra jogos, tem um estúdiozinho, seu gamer, seja nesses casos. É inútil, você não vai precisar dele porque você não vai ficar se movendo de um lugar pro outro. Inclusive, esse foi o motivo de eu nunca ter pego o Playstation Portal até hoje. E, na verdade, eu não peguei o Playstation Portal. Eu vou até contar a história aqui. Teve um evento do Astro lá no JK, aqui em São Paulo. E tinha aquelas maquininhas de você puxar bolinhas, né? E eu fui o bendito abençoado que pegou a bolinha que tinha o Playstation Portal. E por isso que eu acabei tendo o console. Não era o console que eu investiria meu dinheiro, inclusive. Eu só tô trazendo aqui porque eu pude realmente testar ele, né? Com sorte do acaso aí. Tanto que, pro meu caso, que eu tenho um escritório, eu tenho uma TV, né? Eu tenho um lugar que eu posso sentar aqui e não preciso tirar a programação de ninguém. Eu nunca cogitei em pegar esse portátil por causa desse motivo. Então, eu acho que esse é o principal motivo, cara. Você é um cara que você não sai tanto de casa, né? Os tempos que você sai de casa não é o suficiente. Eu acho que é inútil. Ele pode ficar até parado. Talvez você jogue por empolgação no começo. Mas depois eu acho que ele vai ficar parado aí num cantinho. Tá? Então, esse é o principal caso de que o Playstation Portal, ele é inútil. Quando você passa muito tempo em casa. Ou o tempo que você passa fora de casa. Não é um tempo que você consegue pegar nem pra jogar, sei lá, meia hora de um videogame. Então, eu acho que não tem muita justificativa, tá? De você ter um Playstation Portal. Agora, qual o caso eu vejo como algo que, pô, pode valer a pena você ter um Playstation Portal? E que eu vejo que é o motivo de que muita gente pega. Você trabalha e você tem tempo, seja um horário de almoço. Seja um horário vago do seu trabalho. Ou você está se deslocando, às vezes, de um lugar para o outro. Dependendo dos cenários. Você vai ter tempo de você pegar e jogar um Portal. Você vai conectar no seu Playstation. Você tendo uma rede Wi-Fi no seu trabalho. Que tem que ser uma rede decente Wi-Fi no trabalho. Você vai conectar nele. E você vai conectar no seu Playstation. Eu vou falar sobre conexão mais à frente, tá? Esse é um dos casos que eu vejo muita gente usar. E que pode encaixar o Playstation Portal aí. Você tem um Playstation 5 já. E você quer jogar ele nas horas que você não está em casa. Você é uma pessoa que viaja muito. Também funciona. Se seu hotel tiver uma internet de conexão boa. Vai funcionar. Ele também funciona você trazendo dados do celular para ele. Você compartilha o Wi-Fi. E eu testei, cara. Funciona bem. Dá para funcionar. Você joga fora de casa. Você joga aí em vários momentos. Ele funciona. Acontece em algumas situações, mas funciona. Então, você viaja. É esse o objetivo dele. Você viaja, você trabalha. Pode ser que você coloque e pense. Será que isso cabe no meu orçamento? Aí eu pego um portal. Outro caso que eu ouvi muita gente falar. De algumas pessoas. São pessoas que não possuem duas TVs. Elas não querem fazer um investimento em uma segunda TV. Ou às vezes não tem espaço. E você tem família. Então, pô. Sua esposa às vezes está vendo um programa. Sua filha está vendo um desenho no YouTube. E você compartilha a mesma TV do console. E você quer jogar o console ali. Você quer jogar o seu Playstation 5. Só que você tem que dividir esse tempo com alguém da família. Na TV. Ou na TV que você acha que é boa. A outra TV. Às vezes o quarto é uma TV mais fraca. Aqui pelo menos é assim. A minha TV que fica no quarto. É uma TV ruinzinha. Não tem aquela qualidade toda para jogar. Aí muita gente opta por isso aqui. Porque você vai lá. Você fica jogando na sala. Lá de boa. Aí a pessoa fica vendo a TV. Você fica junto. Inclusive. No meu caso. Eu tenho usado às vezes ele assim. Porque às vezes eu fico aqui isolado no meu escritório. Eu quero ficar ali do lado da minha filha. Que está lá. Vendo um desenho aleatório. A minha esposa. Eu sento lá do lado do sofá deles. Eu estou jogando. Mas eu estou meio que junto com eles ali. Então né. Acabou que isso veio a calhar para esses momentos aí. Mas é um caso que eu vejo muita gente comentar. Que a gente que tem uma TV só. Divide uma TV. E pega o Portal. Porque não quer ficar ocupando o tempo todo a televisão. E joga nele ali. Alegria de viver. Então assim. É o que eu falei. O Portal. Eu entendi que ele é inútil. Em algumas situações. Mas em algumas situações específicas. Ele vem a calhar. E eu comecei a entender que o Playstation Portal. Ele é um produto nichado. Ele é um produto bem mais nichado. E tem situações muito específicas que ele vai encaixar. Então do meu ponto de vista. Do meu estilo de vida. Ele é um console. Não sei se dá para a gente chamar de console. Ele seria um produto meio inútil. Tanto que eu só acabei testando ele. Porque eu acabei ganhando na cagada lá. Mas nesses outros cenários. Pessoas que saem, viajam. Não tem outro console. Aí vai da pessoa. Uma dúvida que eu acho que muitos podem ter. Talvez. É porque eu falei desses cenários. De pessoas que vão trabalhar. De pessoas que vão. Viajar, por exemplo. Ou passam um tempo fora de casa. Fica aquela dúvida. Isso aqui. Ou um Nintendo Switch. E aí. Vai de você. Você às vezes tem uma biblioteca já extensa. No Playstation. E tem jogos que você está igual eu na Steam. Eu tenho vários jogos na Steam que eu nunca toquei. Pô. Você quer explorar um pouco mais essas bibliotecas. E tal. Nesses tempos livres. Você quer jogar suas bibliotecas de Playstation. Você construiu uma biblioteca ali no Playstation. Seu perfil. Etc. Vai de Portal. Cara. Agora. Você quer descobrir jogos novos. E você quer ter mais versatilidade. Porque o Portal ainda precisa de uma conexão boa de internet. Então. Sei lá. Mano. Você pega uma hora de ônibus. Tudo bem que no Brasil não é muito recomendado fazer isso. Mas. Vamos supor. Que você pega uma hora de táxi de Uber. Ou você vai andando para vários lugares diferentes. Avião. Aeroporto. O que seja. Pô. O Switch é muito melhor. Porque você não necessita de uma conexão boa de internet. Então. Nesses casos. Eu vou recomendar sempre o Nintendo Switch. O Nintendo Switch Lite. Por exemplo. Ele está custando mais barato que um Portal. O OLED é mais caro. Mas também não é uma diferença absurda de preço. Então. Nesses casos. Acho que vale mais a pena. A longo prazo. Óbvio que você vai gastar mais com o Nintendo Switch. Dependendo da manha que você fizer aí. Meu amigo. Estou de olho. Mas. Falando no cenário normal. Talvez. No cenário original. Você vai. Gastar mais a longo prazo. Com o Switch. Porque você vai comprar jogos também. Não que no Brasil já não vai comprar jogos. Então. Enfim. Tem. Tem esses pontos. Vale. Vale pensar. Estou deixando aqui. As vezes. Para vocês irem pensando. Eu. Se eu não tivesse um Nintendo Switch. Eu optaria. Prioritariamente. Pelo Switch. E aí. Depois. Ah. Sobrou um dinheiro. Quero investir em outra coisa. Aí. Eu pegaria um Portal. Então. Acho que no quesito de prioridade. Para mim. Eu preferiria. Um Nintendo Switch. Antes de não prestar um Portal. Eu acho. Que agrega mais. Do meu ponto de vista. E bem. Esses aqui são os pontos. Que eu queria dar. Agora vamos falar das partes mais técnicas. Desse bichinho aqui. Né. Ele tem uma tela grande. É. Uma tela boa. Né. Uma tela grande. Ela é de 8 polegadas. Ela é IPS. Uma tela 1080. E a gente tem os controlinhos aqui do lado. Tá. Esses controlinhos. Eles são idênticos ao DualSense. Eles fazem o mesmo serviço do DualSense. Tá. Tem os gatilhos adaptáveis. Vibrações. Etc. É bem parecido. E o touch do DualSense. Fica na tela. Né. Onde. Você não tem aquela barra do DualSense. Que vai ficar na tela. Então. Primeiro ponto. A bateria. A bateria do Portal. Ela é boa. Cara. Afinal de contas. Ela dura basicamente o dia todo. Que você ir jogando. Afinal de contas. Ele não é nem um console. Ele é um transmissor de mídia. Então é como se você estivesse assistindo um vídeo. Num celular. Ele vai gastar mais ou menos. Essa quantidade de bateria. Então. Ele. Não tem tanto processamento. Pra ter uma bateria. Gastando rápido. Você não tá jogando um jogo nele. Você tá. Transmitindo um jogo pra ele. Então a bateria dele. É um ponto positivo. Ela funciona bem. Ela é duradoura ali. E dura. Tranquilamente. Demora. Começar a carregar o Playstation Porto. Leva um tempinho. Eu vou carregar. Ele carrega relativamente rápido também. E funciona muito bem. Eu venho com o cabo de carregamento USB-C. Pra você carregar o seu console aí também. Se você assim precisar. Tá. Conexão. A conexão dele é boa. Então. Eu fiz alguns testes de conexão. Jogando o Playstation Portal. Tá. Primeiro no cenário de casa. Utilizando o Wi-Fi de casa. E o console cabeado. Eu recomendo fortemente você utilizar o console no cabo. Porque vão ocorrer mais oscilações. De casa. Utilizando o console no Wi-Fi. Funcionou. Mas eu senti mais oscilações. No cabo acontecem algumas oscilações ainda. Tem algumas vezes eu tô jogando. Eu diria que assim. 95% eu tô jogando fluido. 5% ocorre às vezes umas oscilações. Que o jogo dá uma diminuída na qualidade. Ou ele dá uma. Tipo um lagzinho mesmo de conexão. Tá. E isso acontece. E ele vai e volta. Então assim. É um console que acontece essas oscilações. No Wi-Fi. Essas oscilações. Eu diria que 10% do tempo que eu tô jogando. Ocorrem essas oscilações. Aí ele ia ficar parecendo um símbolo ali. Quando eu tô usando o console no Wi-Fi. É maior. Fora de casa. Funcionou muito mal. Com o console no Wi-Fi. Agora com o console. Utilizando um Wi-Fi. De algum lugar. Ou utilizando a própria rede móvel. De um celular. Ele funcionou muito bem. Com o console conectado no cabo. Ele gasta uma quantia relativa de dados. Afinal de contas. É como se você estivesse. Assistindo vídeos a 1080p. Até um pouco mais. E isso gasta dados. Isso é um gasto de dados. Se você ficar assistindo um vídeo a 1080p. Do dia todo no celular. Você vai ver que vai esvair os seus dados móveis. Então ele gasta sim dados. Mas funciona. Funcionou bem. Tem algumas oscilações. Acontece. Alguns delayzinhos. Você sente. Mas funciona bem. Mas é perfeitamente jogável. Eu joguei jogos nele já. Como o próprio Astrobot. Alguns momentos do Astrobot. Que elas fazem até difícil do Astrobot. Que requer uma boa precisão. Joguei o Animal Well. Que é um jogo de plataforma. Que também exige precisão. Em vários momentos. E ele se saiu super bem. Mesmo fora de casa. Então ele funcionou. Mas eu recomendo justamente. Para alguns jogos. Um pouco menos dependente. De muito reflexo. Vai funcionar. Mas eu acho que. Eu não cheguei a testar. Mas eu acho que por exemplo. Eu não tentaria jogar um Fortnite nele. Eu acho que não funcionaria bem. Eu acho que você passaria raiva. Talvez. Até porque ele já estaria puxando conexão. Para jogar o Fortnite. E se qualquer coisa. Qualquer delay. Qualquer deslize. Pode custar você nesse jogo. De uma forma bem mais punitiva. Do meu ponto de vista. Então. Eu acho que nesses casos. Ele pode não ser tão interessante. Só que a conexão dele no geral. Ela funciona bem. Tem umas oscilações. Delays. Eu quase não sinto. Acho que só se você for uma pessoa muito sensível. Mas eu não senti. Fico falando. Joguei Animal Well. Joguei Astro Bot. E foram jogos que eu consegui. Passar super bem. Jogar super bem. Sem nenhum desconforto. Assim de delay. Nada muito perceptível. Do meu ponto de vista não. Esse é o Playstation Portal. Esse aqui. Vale a pena. Você pegar o Playstation Portal. Em 2024. Né. Nos próximos anos. Isso aqui. Vai para um grande. Depende para caraca. Maluco. Depende muito. Você vai ter que colocar. Totalmente esses aspectos. Que eu falei para você. Ele é um console. Extremamente depende. Não tem como. Eu afirmar. Cara. Compre o Playstation Portal. Que você vai ser feliz. Não. Porque ele é um negócio. Que é muito nichado. É um negócio. Que vai de muito caso a caso. Depende muito. Das suas situações. Foi o que eu expliquei ali. Né. Vai depender muito. Isso vai de pessoa para pessoa. Cada um tem a sua rotina. E ele depende totalmente disso. Ele vai depender muito. De onde você está inserido. Até por exemplo. Pô. Você vai jogar no horário de almoço. O seu trabalho. O Wi-Fi do seu trabalho é bom mano. Porque se o Wi-Fi do seu trabalho. For ruim. For um Wi-Fi pesado. Que tem muitas. Por exemplo. Tem uma empresa muito grande. Geralmente as vezes. É uma empresa muito grande. Com um volume muito grande. De pessoas utilizando Wi-Fi. O Wi-Fi vai ficar ruim. Mano. Já pensa aí. Não. Melhor não. Porque você vai passar raiva. Você vai pegar. E você não vai conseguir utilizar. Direito. Do jeito que você gostaria. Tá. Então. É muito caso. Que você precisa avaliar. E pensar em tudo isso que eu falei. Tá. Então. É difícil. Eu martelar. Que falasse. Vale ou não vale. Né. Ele é inútil para alguns casos. Ele é útil para alguns outros casos também. Isso aqui. É o PlayStation Portal. Eu diria que. Eu joguei mais jogos que eu imaginaria nele. Talvez é porque eu fiquei meio empolgado com ele. Mas eu joguei alguns jogos indizinhos. Mais light. Falei. Eu vou jogar alguns jogos light nesse negócio aqui. Que parece legal. Né. Carioca usa. O porto assim. Tá. E. Eu me diverti. Eu tô me divertindo. Vira e mexe. Eu falo. Cara. Vou sentar lá na sala. Mano. Não tô nem aí. Ficar lá do lado. Lá. Jogando isso aqui. Jogando isso aqui. Né. Mas. É isso. É isso que eu queria falar. Se você gostar desse vídeo. Meus queridos. Um grande beijo. Um grande abraço. Um beijo. Um beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau.